Com o objetivo de prevenir a entrada no mundo das drogas e de repassar valores de maneira lúdica, dinâmica e criativa, o PROERDE, há mais de 23 anos, tem sido responsável por mudar a vida de muitas crianças e jovens. O projeto, que teve início no município de Canindé há 22 anos atrás, tem ao longo destas quase mais de duas décadas mudado a vida de muitos jovens. E agora, mais uma etapa dele tem início neste ano de 2024. Vamos acompanhar então um pouco mais da história deste programa e também é claro de como que ele vai gerar grandes mudanças neste ano aqui no nosso município. O PROERDE é um programa internacional, foi criado em Los Angeles em 1983, é um programa de prevenção ao uso indevido de drogas. Esse ano o estado do Ceará completa 23 anos, aqui em Canindé já tem, vai completar 22 anos. Deu início com o tenente Câmara e o subtenente Anacélio. Em 2004, concluí o curso, desde 2004, esse ano faço 20 anos de instrutor do PROERDE. Esse programa que veio para ajudar as crianças a abrirem a mente com relação às drogas. As drogas, elas aprendem quais são as consequências das drogas através de aulas lúdicas, em sala de aula, uma vez por semana em cada sala. Esse ano aqui em Canindé, nós vamos formar em junho, final de junho, 800 crianças, são sete escolas que serão atendidas. Terá um diferencial, porque esse ano terá o PROERDE Kids, porque o PROERDE tem várias fases. Tem o Kids, o quinto ano, o sétimo e o médio. Esse ano nós vamos implantar, já começamos, desde fevereiro com reuniões com diretores de escola, com pais. E esta semana já começou na sala de aula. Queria dizer para vocês que é um programa maravilhoso, é um programa que tem a parceria da Polícia Militar com a escola e a família. Aqui, este primeiro semestre, as escolas que serão contempladas têm uma escola particular, têm um projeto social e têm escolas do município, daqui de Canindé. Neste primeiro semestre, nós vamos atender a cidade de Canindé. Serão 20 turmas, graças ao apoio que nós temos do comando e à chegada do novo instrutor, Sargento Moura. Nós vamos, já começamos na escola Adalto Bezerra, que é no Alto Guaramiranga. José Ivan, que é no conjunto. Aí tem um anexo que funciona na escola Capelão Freio Orlando, que é uma turma de nono ano. José Ivan, Maria Aglaê, Carlos Gerissati, Escola Menino Jesus e o projeto Jovem Guarda Cidadã, onde tem cerca de 200 crianças lá no projeto, manhã e tarde. Começamos com as turmas kids, uma turma de sétimo ano e seis turmas de quinto ano. Também nós fizemos uma parceria com o município, através da Secretaria de Educação, onde nós adquirimos todo o material didático para essas crianças, graças a essa parceria. E nós trabalhamos com parceria. Vamos ouvir aqui então ele, que é o mais novo professor do PROERD aqui em Canindé, o Sargento Moura. Sargento, como é que estão as expectativas para integrar a este importantíssimo programa? Eu sou instrutor do PROERD desde 2013. Já estive atuando em 2013, 2014, juntamente com o Subtente Barreto. Em virtude das escalas, a gente não pôde abranger o tempo todo, mas esse ano a expectativa é justamente atender mais escolas com o apoio do Comando do 4º BPM. A ideia é justamente levar mais crianças a terem resistências às drogas. Então a expectativa é de formarmos agora em junho 800 crianças e no final do ano mais 800 crianças. É triste saber que nos dias de hoje algumas crianças e jovens, infelizmente, já muito novos estão entrando no mundo das drogas. E o objetivo do PROERD ao longo destes mais de 20 anos é justamente ensinar essas crianças a sequer pensar duas vezes em entrar neste mundo, a não pensar em entrar nesse mundo, a evitar mesmo entrar nisso e também incentivar o combate ao uso desses entorpecentes. Sem sobra de dúvidas, o PROERD é um currículo completamente adequado para a gente trabalhar, como o Subtente Barreto disse, de forma lúdica, mas também incentivando e prevenindo eles a terem as ações corretas de saberem dizer não, de terem as tomarem as decisões adequadas quando forem provocadas em qualquer situação, principalmente quando forem convidados à situação de drogas. Conversamos então com dois professores do PROERD que já estão aí prontos para iniciar mais um ano letivo neste importante programa. Não temos dúvidas que talvez você, diretor ou coordenador escolar que esteja nos assistindo neste momento, esteja ansioso para também integrar o PROERD à sua instituição de ensino. E não perca tempo, é um importante programa que tem sido responsável por mudar cada vez mais vidas e por impedir que diversas crianças e jovens venham a entrar no mundo das drogas. As imagens são de Camila Dias, eu sou João Lucas Alves, retornando para os estúdios.